Não tinham como sabotar se eles não tinham a informação. E é por isso, general, agora eu te indago, que o alerta era laranja e não vermelho? É porque não havia informação? Deputado, se tivéssemos recebido a informação, certamente o alerta na matriz de criticidade, ele teria sido devidamente alterado. E essa alteração produziria a aplicação de maneira diferente do plano escudo, confere? Dentro do plano escudo, ele teria uma dosagem de tropa bem maior do que a que foi aplicada no dia 8. E quando o senhor respondeu para a gente, então, que se as mensagens tivessem chegado aos destinatários, aos atuadores, o dia 8 não teria acontecido? O que o senhor está dizendo para a gente é que o plano de escudo teria sido eficaz e teria contido a manifestação. Galera, é muito forte. A casa caiu para o GDias. O general foi para cima e entregou todo o jogo. Não tem mais dúvidas da incompetência ou do trabalho que foi feito para um benefício político ao Lula. Não tem mais dúvida. Bom, muitos de nós já faz tempo que a gente não tem dúvida. Mas aqui nós estamos falando de provas. Aqui nós estamos falando de algo que comprova essa tese. Então, o negócio ficou muito feio. E agora é questão de contar o tempo. Quanto vai demorar para que esse cara seja preso? Pessoal, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal. Dê essa força para a gente. Compartilhe esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Nós precisamos abrir os olhos àquele que dorme, àquele que anda como um zumbi. Vamos alcançar essa galera, valeu? São seis horas, agora são seis horas e cinco da manhã. Sejam todos bem-vindos. Todos os dias, às seis horas da manhã, nós temos isso aqui. Um vídeo de 22 minutos. E hoje vamos botar aqui esse acontecimento, fazer uma análise desse acontecimento da CPI, que simplesmente bombou, é a prova, o batom na cueca. Então você precisa assistir para você poder conversar, debater com essas pessoas que não sabem o que está acontecendo. Isso aqui é muito forte, talvez o mais forte que nós vimos até hoje. Vamos lá, que eu vou fazer uma análise de todo o vídeo deles aqui. Vamos lá. Bom dia, presidente. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, general Penteado. Bom dia ao doutor que o acompanha. Eu começo, presidente, tomando um pouco do que o deputado Joaquim Roriz falou aqui e causa muita estranheza esse modus operandi é o que o deputado Joaquim Roriz fez menção e relatou aqui. A sequência de mentiras é um absurdo. Aliás, o general Gonçalves Dias veio aqui e mentiu para todos nós de maneira descarada. Descarada. Falou para nós que teve um... Pessoal, isso aqui é inacreditável. Ele mentiu na CPI, ele mentiu na CPMI, ele mentiu na Polícia Federal, ele voltou à Polícia Federal, mentiu de novo, ele mentiu na televisão, ele mentiu... Cara, ele é a sósia do Lula. Quer dizer, uma pessoa que trabalhou tanto com o Lula, dirigindo o Lula para cima e para baixo, indo com o Lula para cima e para baixo, é claro que ia ser outro mentiroso igual o pai dele. Porque o pai da mentira tem nove dedos. Quem é que está aqui e você fala, Fábio, olha, se nós estivéssemos em um país sério, Gedia já estava preso. Coloca aí duas mãozinhas rosas aí, eu quero ver quem é que acredita nisso. Vamos lá, vamos continuar. Pessoal, você precisa assistir todo esse vídeo. Precisa assistir. ...pensimento de que algo ia acontecer. Próximo da hora do almoço, ele teve esse pressentimento e foi para lá. Às 8h36, ele mandou mensagem para a Abin. Teremos problemas. E nas palavras do general Penteado aqui, bastava que esta mensagem tivesse sido repassada a quem deveria ter sido repassada e o dia 8h não teria acontecido, pelo menos não, em relação ao Palácio do Planalto. Era só ele ter repassado as mensagens que o dia 8h não teria acontecido. Cara, isso aqui é bombástico. Vocês vão entender. Porque tudo entra naquela questão do plano escudo. O plano escudo, ele tinha cores. E o plano escudo ficou em uma cor, ou seja, com o número de soldados menor, porque ninguém recebeu as mensagens que o Gedias recebeu. As informações ficaram guardadas. Tipo, ele recebeu a mensagem, olhou, viu que ia dar merda, de repente, alguém de nove dedos falou com ele, aí disse para não fazer nada, deixa a merda acontecer porque a gente está derretendo, mesmo tendo ganhado as eleições, nós não temos popularidade. Então nós precisamos queimar o bolsonarismo para ver se a gente ganha 2024, para a gente ganha alguma coisa no Senado, etc. Então a gente precisa de um capital político. Então deixa acontecer. Alguma coisa aconteceu, porque ele não passou essa informação para os que estavam ali esperando pela informação. Acontece que o fluxo de informações parou. General Penteado, a quem eu agradeço pela postura, General, e pelos esclarecimentos que traz essa CPI, falou de três tipos de pessoas que compõem o setor de inteligência e que depois vão executar as ordens. Primeiro é o sensor, que é a ABIN, que transmite as informações ao decisor. Que importante. Eu compreendi, General, e se eu estiver errado, por favor me corrija. Era o General Gonçalves Dias. Essa informação está correta? O sensor era a ABIN e ele era o decisor. Nós temos o sensor, o decisor e o atuador. Então a ABIN fez o serviço dela e enviou ao decisor, que era o General Gonçalves Dias, as informações que ele precisava saber. E ele deveria, no fluxo da informação, repassar estas informações da ABIN para os atuadores. Confere? Confere, sim, senhor. Não o fez. Não o fez. Não o fez. Está aqui. Batou na cueca. A informação da ABIN chegou a ele. A informação chegando a ele teria que ter passado para as pessoas que iriam agir, que iriam escolher a cor do plano escudo. É o quê? É uma manifestação pacífica? Então vamos com a cor laranja. Vamos com a cor verde. É uma manifestação que vai ter quebra-quebra, então vamos numa cor vermelha. Está entendendo? A cor, ela vai de acordo com as mensagens, com a inteligência sendo compartilhada. Só que a inteligência nunca chegou a eles. Por que não chegou? Vai no comentário e diz para mim, por que você acha que o G. Dias não compartilhou isso? Então tá bom. Então pelo menos em relação ao Palácio do Planalto, eu te agradeço pela informação de maneira clara, general. Pelo menos em relação ao Palácio do Planalto, nós temos algo que é objetivo. Objetivo. A ABIN fez o trabalho e informou. Informou. Vai acontecer depredação no dia 8. Os ônibus estão chegando. Eles vêm com intenção de promover quebra-quebra. Essa informação chegou ao Ministério, ao Ministro, perdão, do Gabinete de Segurança Institucional, que não transmitiu a informação. Se isso não é omissão, eu não sei mais o que é omissão. Se a gente não está diante de um fato objetivo que concretiza a omissão de uma autoridade pública em relação ao que aconteceu no dia 8 de janeiro, eu não sei mais o que é uma omissão. Agora, sabe o que é o pior, a meu ver? É que ele chegou aqui e apontou o dedo para os subordinados dele. Ele veio aqui e, ao invés de falar, de assumir as responsabilidades dele, ele apontou o dedo para os subordinados dele como se os culpados pelo dia 8 fossem os subordinados dele que não receberam... Mas isso, pessoal, de apontar os outros, isso é coisa de esquerda. O Lula culpou até a ex-mulher falecida. Para você ter uma ideia como eles são. Como eu falei para você, quando você coloca a esquerda e a direita, eles são inferiores nessa questão de moral. São inferiores à direita. E eles não gostam disso. Mas é verdade, a realidade é essa. Moralmente, são inferiores. Então, é isso que acontece. Eles apontam o dedo, eles nunca são culpados. Eles nunca são. Eles sempre apontam o dedo para outras pessoas, culpam os outros. É a mesma coisa que o G. Dias fez, a mesma coisa que o Lula sempre fez. Mas está provado aqui. Está provado. Está provado. Ele tinha o dever legal de transmitir. Mas ele, deputado Joaquim Roriz Neto, contra ele não há nada. Não há nada. Contra ele não há nada. Os fatos estão diante de nós. Contra ele não há nada. Ele veio aqui e mentiu. Ele foi na CPMI e mentiu. Ele foi à Polícia Federal e mentiu. Contra ele não há nada. Só mentira. Ao contrário disso, como bem asseverou aqui o deputado Joaquim Roriz Neto, nosso relator, deputado Hermeto, a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal está presa. Como se a única causadora dos eventos do dia 8 de janeiro fosse a Polícia Militar do Distrito Federal. Coronéis que foram feridos em combate estão presos? Quando o que deu água está solto. O que deu água está solto. A expressão dois pesos e duas medidas ela se aplica a todo momento nas investigações relativas ao dia 8. Todo momento na política. E eu vou dizer quais são os dois pesos e duas medidas. É assim, se você é de esquerda, está tudo ok. Você pode fazer tudo e qualquer coisa. fica à vontade. Se você não é de esquerda, aí você está enrolado, meu amigo. Aí você está enrolado. O maior crime que alguém que não é de esquerda comete é que ele não é de esquerda. Isso. É que ele não é de esquerda. E aí não importa o que ele faça ou deixe de fazer. Não importa. Ele não é de esquerda. Ele não é de esquerda. Aí tem um crime maior ainda. É você ser bolsonarista. Se você for bolsonarista como eu sou e como a maioria das pessoas aqui são, aí é mais criminoso ainda. Vá no comentário aí e diz para mim quem é que aqui você é bolsonarista. Tem muitas pessoas de direita que não são bolsonaristas no nosso canal, mas tem muitos bolsonaristas e eu sou um bolsonarista. Quem é que aqui e você é bolsonarista? Coloca ali sou bolsonarista. Eu quero ver quem é que é bolsonarista. Eu vou botar o teu enquete aqui agora para você dizer quem é bolsonarista. Vai lá e bota quem é bolsonarista, quem é de direita e quem é de esquerda. Vamos lá. Então não é só que ele não tem proteção. É que ele vai ser acusado e perseguido e é isso que nós temos visto. E é? É isso que nós temos visto. Exatamente. Eu cresci, general Penteado, com uma imagem do Exército Brasileiro. Eu cresci aprendendo a admirar o Exército Brasileiro. Muita gente decepcionou, hein? Eu penso que meu avô, meu pai, os meus antecessores, eles me falavam do Exército Brasileiro tendo em mente pessoas como Vossa Excelência. Vossa Excelência vem aqui e fala de maneira muito clara. Não há deslealdade. Nós somos uma instituição de Estado. Eu nunca seria desleal. Não importa a minha opinião. Eu não seria desleal. A gente tem outro general que vem aqui e aponta o dedo para os outros, para os subordinados, para os subordinados, aqueles que deveriam obedecê-lo. Eu tenho para mim que o Exército Brasileiro é composto de pessoas como Vossa Excelência, como o general Heleno que esteve aqui antes de Vossa Excelência. Aliás, há uma tentativa, sempre que vem alguém do Exército aqui se pergunta, a equipe que compunha o GSI era a equipe do general Heleno? Como se o fato de ser a equipe do general Heleno fosse capaz de promover nos senhores a tentativa de sabotar. e eu fico muito feliz que Vossa Excelência veio aqui e falou assim, não houve sabotagem. Não houve sabotagem. Nós jamais faríamos isso. E se houve sabotagem, eu posso dizer que a sabotagem não é daqueles que não receberam a informação. Eles não tinham a informação. Eles não tinham como sabotar se eles não tinham a informação. E é por isso, general, agora eu te indago, que o alerta era laranja. Aqui ele matou o pau mais uma vez. Sensacional. Como que foi uma sabotagem se eles não tinham informação? Como? Como foi uma sabotagem se eles não sabiam de fato o que iria acontecer? Então aí mesmo a narrativa cai. Agora preste atenção na cor do plano escudo. Preste atenção que aqui está o batom na cueca. O batom vermelho? Espera aí. É porque não havia E se houve sabotagem, eu posso dizer que a sabotagem não é daqueles que não receberam a informação. Eles não tinham a informação. Eles não tinham como sabotar se eles não tinham a informação. E é por isso, general, agora eu te indago, que o alerta era laranja e não vermelho? Laranja e não vermelho. É porque não havia informação? Não havia informação. Deputado, se tivéssemos recebido a informação, certamente, o alerta na matriz de criticidade ele teria sido devidamente alterado. E essa alteração produziria a aplicação de maneira diferente do... Onde é isso? Olha isso! Dentro do plano escudo ele teria uma dosagem de tropa bem maior do que a que foi aplicada no dia 8. E quando o senhor respondeu pra gente, então, que se as mensagens tivessem chegado aos destinatários, aos atuadores, o dia 8 não teria acontecido? O que o senhor está dizendo pra gente é que o plano de escudo teria sido eficaz e teria contido a manifestação? Exatamente isso que eu estou dizendo pro senhor do ponto de vista do Palácio do Planalto. Uau! Do ponto de vista do Palácio do Planalto. Não teria acontecido. Não teria acontecido. então, é correto eu afirmar que a interrupção do fluxo de mensagens na pessoa do general Gonçalves Dias é causa da invasão do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro? Eu posso afirmar pro senhor que a retenção da informação levou a nós não mexermos na matriz de criticidade e por isso não dosarmos as tropas. A não dosagem das tropas general de maneira adequada contribuiu para que os invasores conseguissem acessar o prédio do Palácio do Planalto. Olha isso! Obrigado, general. Está provado! Alguém chama a polícia! Não tenho... Chama a polícia! Eu tenho só mais uma pergunta. Foi dito aqui algumas vezes que não houve transição. Mas Vossa Excelência vem aqui mostra uma apresentação que foi feita fala que vai apresentar a CPI. Cara, sensacional! A CPI aqui eles foram muito melhores do que na CPMI nesse caso. Porque ele realmente eu não sei se você está compreendendo mas ele está botando ponto a ponto tirando as narrativas colocando fatos e cara, cadê a polícia? Bota esse GD na cadeia agora! Agora! Não tem mais aonde ir! Tem que ser preso hoje! Não tem mais para onde ir! E o que acontece? Agora ele está desfazendo uma outra narrativa que é o quê? É que não! É porque houve a transição então essas pessoas eram bolsonaristas é porque o Bolsonaro era presidente o Lula só entrou no dia primeiro mas peraí, peraí, peraí como é que é? Olha só! Mais uma bomba! Daqui a pouco mas Fábio bomba de novo a casa caiu de novo meu filho se você acha que isso aqui não é bomba você está com sangue frio não é possível vamos lá! Documentos completos? Olha, escuta! Eu queria só confirmar as informações que foram dadas pelo senhor anteriormente o general Gonçalves Dias foi um dos últimos ministros a ser indicado Olha! Correto! Isso atrapalhou na transição Deputado a transição as apresentações foram feitas para aquele que depois veio a ser o ministro Então ele recebeu ele participou da transição Ele participou das três reuniões formais e ainda se ligava diretamente com a Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial durante esse período da transição Então nós do ponto de vista vou dizer de novo aqui olhando hoje em retrospecto nós fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance para a pessoa que posteriormente foi a indicada como ministro Posso concluir que houve transição Claro! Do nosso ponto de vista aliás muito bem feita Muito bem feita transição Obrigado general Obrigado Eu não tenho mais perguntas as outras que eu tinha anotado Pessoal, o que é transição é você pegar o pessoal Bolsonaro você tira e você coloca o pessoal do Lula É isso que foi feito Então essa narrativa de que não, não Quando eles viram que eles estavam contra a parede não sabiam o que falar é que esses soldados são bolsonaristas Então a omissão foi feita pelos bolsonaristas que estavam ali dentro Não! Eles não são bolsonaristas porque foram trocados Esses soldados ali só não agiram porque não receberam informação para agir Eles estavam no escudo de uma cor vermelho Não chegou Não chegou no vermelho Vermelho seria aquele que vão quebrar tudo a emergência Então é um número maior que eles conseguem conter toda essa gente Só que eles não estavam no perigo Eles estavam no amarelo estavam no verdinho Eles estavam Não chegou a informação Entendeu? Ah, mas Fábio tem alguns ali que eram bolsonaristas Mas os que são ali eram bolsonaristas ou são de direita e continuaram é porque o governo Lula aceitou o que o governo Lula quis Vamos lá São feitas pelos deputados que perguntaram antes de mim Eu queria só Deputado Joaquim O deputado Joaquim assim como eu Aqui eu acho que já está bom que a gente já está começando aqui a terminar já está faltando só agora um minuto e meio a gente pode terminar aqui Foi o melhor que nós vimos de CPI CPMI até o momento Isso aqui é inacreditável Você tem que assistir mais vezes Temos que fazer mais cortes sobre isso e mostrar para todo o Brasil Se nós tivéssemos um país justo hoje em dias teria alguém batendo na porta dele agora seis da manhã Seis da manhã a Polícia Federal estaria batendo na porta dele Conforme a gente está fazendo esse vídeo aqui agora a Polícia Federal estaria batendo na porta dele e ele abriria a porta e seria algemado e levado para a cadeia nesse momento porque houve omissão confirmado comprovado a mensagem veio do GSI a mensagem chegou até o Dias e ali morreu essa parte nunca recebeu as mensagens então essa parte não pôde agir não é porque eram bolsonaristas não é porque eram golpistas é porque essas pessoas os soldados nunca receberam a mensagem agora por que eles não receberam a mensagem é porque o G Dias esqueceu é porque G Dias é um incompetente ou é porque existe um coluio existiu uma comunicação será que a gente podia pegar quebrar o sigilo do telemático do G Dias para saber se as informações chegaram até ele e ele de repente passou essas informações para um nove dedos aí e o nove dedos mandou dizer deixa acontecer porque o negócio está feio deixa acontecer porque se acontecer a gente ganha um capital político gigante a gente vai colocar toda a mídia brigando contra o bolsonarismo o tempo todo enquanto a gente quebra o Brasil em vez de falar de quebrar o Brasil o que o repórter falou o repórter falou olha o ministro disse em vez de a gente falar do Lula para a gente continuar falando do Bolsonaro do dia oito das joias vamos continuar falando do Bolsonaro não fala do Lula sensacional vamos compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e claramente que hoje mais tarde voltaremos com mais vídeo nesse nível muita coisa forte aconteceu quem é que acha que realmente isso foi bom baixo coloca a mão aí bom baixo e também lá no grupo de WhatsApp eu vou colocar esse vídeo para você entender melhor tá bom Deus abençoe a todos tchau tchau vejo vocês mais tarde e aí Obrigado.